Uma criança, pronta para nascer, pergunta a Deus Diz-me que estarei sendo enviado até amanhã Como você vê lá, sendo assim, pequena e indefesa? Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você Estará lhe esperando e tomará conta de você Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar e sorrir O que é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz Como poderem entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar O que farei quando eu quiser te falar? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar Eu ouvi que na terra há homens maus, quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que significa arriscar sua própria vida Mas sereis sempre triste, porque não te vereis mais Seu anjo sempre lhe falará sobre mim E ensinará a maneira de vir a mim E eu estarei sempre dentro de você Neste momento, havia muita paz no céu Mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas A criança, apressada, pediu suavemente Oh Deus, se estiver a ponto de ir agora, diga-me por favor o nome do meu anjo Você chamará seu anjo de mãe Seu coração é assim Não sei porquê, mas é assim Parece que não tem mais fim Um oceano de afeto Quanto mais ama, mais tem amor Quanto mais ama, mais tem mais